Fala meus curiosos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mundo JC. Hoje nós traremos para você um conteúdo mais especial, que vai mostrar os detalhes e histórias de um dos artistas mais adorados do funk nacional, o cantor MC Kevin. Em maio de 2021, o funkeiro foi vítima de um trágico acidente que acabou tirando a sua vida e chocando a legião de fãs que o cantor criou durante a sua curta carreira artística. O MC cumpriu uma agenda de shows no Rio de Janeiro na época que caiu da sacada de um hotel na Barra da Tijuca. Ele até chegou a ser levado a um hospital da cidade, mas já chegou lá sem vida. MC Kevin era um dos nomes de maior evidência no funk nacional e sua trajetória sempre foi cercada de polêmicas, inclusive até após a sua morte. Apesar disso, o artista era muito querido no meio musical e até hoje é lembrado com muito carinho pelos fãs e amigos. Quer conhecer um pouco mais da carreira do MC? Entender os motivos que o tornaram tão aclamado e saber o porquê a sua ausência ainda hoje é tão sentida? Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e vem com a gente descobrir quem era o verdadeiro MC Kevin. Kevin Nascimento Bueno, conhecido pelo nome artístico de MC Kevin, nasceu em abril de 1998, no bairro da Vila Edge, região periférica da Zona Norte de São Paulo. Filho da dona Valkyria, o MC teve uma infância repleta de dificuldades ao lado da mãe e dos quatro irmãos, chegando até mesmo a serem despejados de algumas casas em que moraram. Para sustentar os cinco filhos, a mãe de MC Kevin trabalhava em turno dobrado durante todos os dias da semana como faxineira de hotel. Quando não estavam na escola, as crianças participavam de um projeto social de freiras da comunidade ou recebiam os cuidados dos vizinhos enquanto Valkyria estava fora. Dentro de casa, por vezes, faltou ao cantor os itens mais básicos para a sobrevivência, desde uma mistura para arroz e feijão até um par de tênis para que o garoto pudesse ir à escola. Apesar das dificuldades, o MC é lembrado pelos amigos de infância como um menino alegre e brincalhão, que raramente reclamava das condições vividas. Assim como a maior parte dos garotos de periferia, Kevin sonhava em se tornar jogador de futebol e por muito tempo se dedicou ao esporte para tentar oferecer à família uma condição melhor de vida. Santista Roxo O MC era fã incondicional de Neymar e foi lembrado pelo craque do PSG após a sua morte, com o jogador comemorando o título da Copa da França, vestindo uma camisa com homenagem dedicada ao cantor. Além do futebol, Kevin também era apaixonado pela cultura hip-hop. Como dentro da sala de aula ele não ia bem, o funkeiro decidiu criar com os colegas diversos projetos de dança e skate para complementar as atividades escolares. Entretanto, na adolescência, o cantor se envolveu com um crime organizado, mas conforme ia perdendo amigos e pessoas próximas por conta dessas atividades, ele foi se afastando da ilegalidade e conheceu aquilo que iria mudar a sua vida de vez, a música. Após começar a frequentar os bailes e baladas, Kevin percebeu que tinha talento para rimar e decidiu se dedicar ao funk. Inicialmente, o artista cantava sobre temas explícitos e adultos, o que causou estranheza e polêmica, já que na época ele e seus parceiros ainda eram adolescentes. Para a gravação do seu primeiro clipe como músico, o MC precisou pegar um par de tênis emprestado para não aparecer nas filmagens com o único par de chinelos que ele tinha para calçar. Com os primeiros sucessos, Kevin vislumbrou as possibilidades que a carreira como artista poderiam lhe proporcionar. E o primeiro cachê foi gasto no mercado, com um cantor lotando a despensa de alimentos da família. O momento é lembrado até hoje por Valkyria, mãe do cantor, que diz ter chorado abraçando ao seu filho após terem os armários lotados de comida depois de muito tempo vazios. Em 2015, o artista alcançou um novo patamar em sua carreira, com a música Vera Cruz batendo a marca de milhares de visualizações, levando o nome do cantor para todos os cantos do Brasil. Recebendo em torno de 20 mil reais por show, o cantor viu as limitações financeiras sumirem e uma nova realidade de ostentação e luxo bater a sua porta. Além de se tornar o responsável pelas finanças dentro de casa, Kevin também ajudou diversos amigos de infância que moravam na sua comunidade. Aos 16 anos, o cantor descobriu que se tornaria pai, através do relacionamento que tinha com a sua então namorada, Evelyn Guzmão. Soraya foi o nome escolhido para a herdeira do cantor, e o nascimento dela rendeu não só uma tatuagem na sobrancelha do MC, mas também uma mudança de postura na sua carreira artística. Com a responsabilidade de criar uma filha mulher pelo resto da vida, o cantor decidiu abandonar o estilo do funk mais explícito, e passou a gravar músicas mais conscientes, com letras que discutiam sobre questões sociais e a realidade das comunidades. O exemplo mais claro dessa mudança está evidente no álbum póstumo intitulado Passado e Presente. O novo disco seria o primeiro lançamento da Revolução Records, gravadora que o próprio MC lançou após a sua saída da GR6, uma das maiores produtoras de funk do Brasil. O título do disco retrata sobre a carreira inteira de Kevin, como o próprio nome diz, com canções que versam sobre as várias etapas da vida do músico. O álbum foi feito com uma grande reflexão do MC, cantando sobre suas dificuldades na infância e na adolescência até o começo no funk, sua ascensão no mundo artístico, críticas sociais, questionamento do sistema, julgamentos ao governo, falsas amizades, religiosidade e mensagens de incentivo. O amadurecimento de Kevin é nítido, não só na musicalidade, mas também intelectualmente. A grande maioria das faixas de Passado e Presente fala sobre as dificuldades que o cantor enfrentou na infância, até a superação no meio artístico ao alcançar sua ascensão social. Nas músicas, o MC relata algumas de suas vivências na infância sofrida e na vida artística, citando que viu o tráfico de drogas como única opção em meio a uma sociedade que tira oportunidade de jovens da periferia. Em suas composições, Kevin também relata sobre as vezes em que foi despejado junto com sua família, fala sobre os amigos que perdeu e outras diversas situações, mas sempre mostrando que conseguiu dar a volta por cima através do funk, nunca deixando de sonhar. O álbum é um grande marco na história do funk nacional, pois deve ser encarado não só como uma despedida de MC Kevin, mas também como a identificação da evolução musical e decomposição do cantor. A sua ascensão ao topo do funk o transformou no menino que encantou a quebrada e que deu esperança para tantos outros garotos pobres de periferia Brasil afora. MC Kevin deixou um legado, não só na música e no mundo do funk, mas também como um exemplo de vida e perseverança. Uma pessoa que tinha apenas 23 anos de idade e 8 de carreira, com muitas conquistas, mas ainda com uma longa estrada pela frente, cheio de sonhos, projetos e letras para seguir inspirando diversas pessoas. Kevin era só mais um menino simples da zona norte de São Paulo dentre tantos outros, que conseguiu sua ascensão social em meio a um mundo que nunca lhe deu oportunidades. Conhecido também por sua alegria e simpatia, em que todos adoraram conhecer, errou e acertou como diversas pessoas. Independente das escolhas e erros, o cantor é até hoje uma referência, não só pelo seu jeito brincalhão e divertido, mas também por ter se tornado a representação do jovem, que vem de uma vida simples, cheio de sonhos e que luta contra todas as dificuldades para garantir uma vida melhor. Você também sente muito pela perda do MC Kevin? Compartilhe com a gente aqui nos comentários qual foi a influência que o cantor exerceu em sua vida, bem como qual é a sua música favorita dele. Não se esqueça também de deixar o seu like e se manter ligado nas novidades que trazemos aqui diariamente para vocês. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço e até mais! Tchau!